Música O tempo já acabou, não é forte, mas eu que te entendi Quando me batem guarda, não me compõe mais, meu Senhor Pois é, se abençoe eu não sofria, eu que te entendi Quando me batem guarda, não vou desistir, pois se valer Nas casas impossíveis, nas horas mais difíceis Nem temos a prisão, comigo estarás, do mar e ao deserto Enfrenta-me e vencerei, que todos estarão Que eu sigo a retaxar, mas impossíveis O tempo já acabou, não é forte, mas eu que te entendi Tentando me fazer parar, não me compõe mais, meu Senhor Pois é, se abençoe eu não sofria, eu que te entendi Tentando me fazer parar, não vou desistir, pois se valer Nas casas impossíveis, nas horas mais difíceis Nem temos a prisão, comigo estará O mar e ao deserto, vencerei, vencerei E hoje o abençoe eu, que eu sigo a retaxar E hoje o abençoe eu, que o abençoe eu, que o abençoe, Estão no Deus Nas causas que você fez Nas horas mais difíceis Em tempos de aflição Comigo estará No mar que ao deserto Enfrentarei e vencerei Que todos caberão Que eu sinto ao deserto Nas causas impossíveis Nas horas mais difíceis Em tempos de aflição Comigo estará No mar que ao deserto Enfrentarei e vencerei Que todos caberão Que eu sinto ao deserto Nas horas mais difíceis Em tempos de aflição Nas horas mais difíceis Nas horas mais difíceis Nas horas mais difíceis Nas horas mais difíceis